Yo, você sabia que todos os membros da URT também postaram a música de um personagem da Akatsuki? Pois é, então acesse o primeiro link na descrição para ter acesso a todas as músicas Tamo junto E eles já sabem quem sou Aquele que perdeu o amor Sempre conheceu a dor Depois de tudo, tudo desabou Quando perdi a rico O mundo pra mim se quebrou Que eu tomassou Teu ódio se libertou Toda a ira liberou A guerra me machucou Só a raiva me sobrou Perdido aqui estou Vou vingar o que me tirou Você não entenderia a dor Você não conhece a dor Perdi dentre as gotas de chuva Estive sozinho nas ruas Tudo de ruim procura Andei precisando de ajuda Eles não pensaram em me ajudar E me renegaram também Isso só fez causar O nascimento de pé em pé Se você não conhece a dor Vai conhecer Como fizeram comigo Você vai sofrer Yeah Você não pode entender Hoje eu causo um extermínio Vou mostrar a dor Que é gerada Pelo seis caminhos De fé Ninguém aqui pode compreender Pra que não haja mais guerras O mundo tem que sofrer Talvez assim vocês possam entender A dor faz a gente crescer Eu moldei meus ideais Para que eu impeça a chuva de cair E o lugar covarde onde sempre chora É onde um Deus vai ressurgir O ciclo de ódio que se repete É o que nos impede de alcançar paz É o que te machuca Você revida E esse ciclo já não para mais Sua vida e sua casa Se eu mestre e seus amigos Eu sei o que cê sente O que isso também aconteceu comigo Buscada faz com meus ideais Um Deus eu vou me tornar Com o Akatsuki o mundo vai sofrer Já não podem me parar Se eu me uso a dor Você vai temer Sinta todo ódio e depois vai morrer Mentira tem sei tudo perecer E isso nem é metade do meu poder Reinar o mundo O Deus que fará de tudo Pra curar esse mundo E poderão que conhecer a dor E pra isso as mãos são sujos Se dá o ódio profundo E eu vou curar o mundo Sejam como o sol A não ser que conheça a dor de alguém Não se pode conhecê-lo completamente Do amor sacrifícios nascem O ódio nasce E podemos conhecer a dor Eu quero que vocês sangrem Eu quero que vocês sintam Eu quero o meu desespero Estampado no seu olhar Do jeito que eu vivi Do jeito que eu sofri Do jeito que eu também vi Quem mais ama ali me deixar Reinar o mundo Digo o que você faria Se agora eu pedisse perdão Ignoraria o que eu fiz pra Bila E me aceitaria Como irmão Ser humano É incapaz de entender A dor de alguém Então me diga o que fazer Com ódio Que o torna refém Você não sabe a resposta Se você também não sabia Eu vou realizar o sonho Que o mestre dirá é ti Eu vou alcançar a paz Com base em meus ideais Existe vingança Também existe justiça E dessa tal justiça Renasce mais vingança Quando eu era criança A chuva nos cobria Hoje eu enxergo Quero ser alcançado da madança Cada paz com meus ideais Um Deus eu vou me tornar Com a catiça o que o mundo vai sofrer Já não podem me parar Se eu me usa a dor Você vai temer Sinta todo o ódio Depois vai morrer Tirando incenso do perecer E isso nem é a verdade do meu poder Terminar o mundo O Deus que fará de tudo Pra curar esse mundo E por terão que conhecer a dor E pra isso a moto surge Sinta o ódio profundo E eu vou curar o mundo Seja como sou Aquele que perdeu o amor Sempre conheceu a dor Hoje tudo, tudo desabou Quando perdi a rico O mundo pra mim se quebrou O que então passou? Meu ódio se libertou Toda a ira liberou A guerra me machucou Só a raiva me sobrou Perdido aqui estou Vou vingar o que me tirou Você não entenderia a dor Você não conhece a dor Você não conhece a dor Você não conhece a dor Quando você desabou Tete a dor Tete a dor Depois vai me ver Tete a dor